Uma grudinha aqui, aqui bem na entrada do Rio Grande do Sul, né? Estamos indo passando, passando por Santa Catarina A posição bonita, vamos ver se está gostosa Daí, né? É um lugarzinho bom, viu? Logo depois que você entra no Rio Grande do Sul, é um lugar legal É um lugar interessante Então, por aqui, uma excorção de peixe muito gostosa